E aí meus amigos, tudo bom com vocês? Galera, olha só, aqui a atualização do nosso tamarindo, né? Que era uma cobaia, né? Que na verdade vai ser um bonsai. E antes de começar o vídeo, eu quero perguntar a vocês aí quem é, cara, que tem bonsai grande, né? Bonsai de calibre monstro. E quem é que tem bonsai pequenininho assim, né? Calibrezinho fino, né? Por estaquia, mudinha. Então deixa aí no comentário se você tem bonsaizão monstrão ou bonsaizinho fino, né? Cotoco, certo? Bora para o vídeo. Bom, galera, é o seguinte. Eu quero dizer para vocês que não necessariamente para ser um bonsai tem que ter um tronco monstrão, né, cara? Que sim, é possível fazer um bonsai com calibrezinho mais fino, olha só. Basta você seguir algumas regras e dar conhecidade nos galhos que vai fazer uma diferença muito grande no seu bonsai, certo? Então eu quero dizer para vocês que não é necessário que a planta seja monstra para fazer bonsai, beleza? Então nesse vídeo eu quero estar mostrando para vocês isso aqui na prática, né? Para quem lembra, eu fiz um enxerto de galho nesse meu tomarino porém, meus amigos, não deu muito certo, né? Olha só. Por que que não deu certo, cara? Olha só, vivendo e aprendendo, né? Eu, né, cometi um erro. Eu fiz o corte aqui, beleza, e tal. Coloquei o galhozinho aqui, não foi, ó. Fiz o corte, coloquei ele e prendi com a presilha, beleza? Não dá certo, meus amigos. O fluxo de seiva vem assim, né, ó. Na vertical, ok? Eu coloquei esse galho na horizontal, ó. Talvez esse tenha sido o erro. Se eu estiver enganado, alguém comente aí, certo? Eu teria que colocar o galho também na vertical. Então para isso dar certo, eu teria que fazer assim, ó. Colocar esse galho aqui. Fazer o corte em pé, né? Horizontalmente e colocar ele aqui. Aí sim, ele ia acompanhar o fluxo de seiva. Provavelmente ele ia ser enxertado. Então como isso não funcionou, eu já vou estar tirando aqui esse galho, certo? Desculpem a câmera, tá balançando muito. Esse galho vai sair, até porque ele não fazia parte do nosso projeto, não era isso? Então esse galho sai. Outra dica que eu quero estar deixando, já faço um acabamento. Quero mostrar para vocês, tá marcando aqui, né? Outra dica que eu vou dar também. Para vocês aí que estão cultivando o tamarindo, né? Na questão de ramificação, bifurcação, na sebrotação mais perto. Olha só, meus amigos, como a cicatrização está muito boa, né? Uma planta boa de cicatrizar. Inclusive essa drástica que foi feita assim que eu peguei essa mudinha da secretaria, já está quase que fechando. Sempre gosto de mostrar para vocês como é que anda essa cicatriz, ó. Vejam só, que bacana, né? Uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte. Seu tamarindo está cheio de brotaçãozinha nova, né? Esse aqui é o meu ápice, né? Eu deixei ele desenvolver bastante. Então ele está cheio de brotaçãozinha. Você quer que seu galho crie mais ramificação, bifurque mais aqui na base. Você vem aqui, meu amigo, ó. Você vem aqui, certo? Eu vou pegar aqui um galho que vai ser podado. Você pega essa ponteirazinha mais verde, você está vendo? Essa gemãzinha latente. Você vem aqui, ó. E arranca ela, certo? Arranca ela. Assim como a buganvilha a gente faz isso, o tamarindo eu percebi que também dá certo. Arranquei essa gema latente, eu induzo o meu galho a brotar mais próximo, certo? Inclusive ele vai começar a deixar as gemãzinhas mais latentes para vir brotação mais perto. Eu fiz nesse tamarindo e eu quero mostrar para vocês como deu o resultado. Vejam só, aqui eu tenho uma prova disso, né? Ó, esse galho aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui sim eu fiz uma podazinha, né? Está aqui até o galho, ó. Onde foi arrancado, eu puxei essa ponta latente. E olha só, meus amigos. Aqui eu tenho uma brotação aqui, né? Mas na base veio brotações aqui na base. Olha que maravilha. Inclusive saiu esse galhinho aqui, ó. Mais para trás. Então isso é muito bom, né? Quando eu quero ter uma ramificação mais fechada, certo? Então eu vou estar fazendo aqui uma poda, né? Para vocês veem como é que vai ficar. E vamos estar descartando algum galho que não vai servir nesse projeto, ok, meus amigos? Esse é um bonsaizinho chorrinho, né? Pequenininho. E que vai ficar bem bacana, mano, aqui no nosso canal, ok? Só lembrando que essa planta aqui eu estilizei ela com essa inclinação, né? Para quem lembra aí. Se não me engano foi essa inclinação. Foi, que aqui ela está um pouco inclinada, né? Então eu dei uma alinhada nos galhos dessa forma. Ou foi para cá ou foi para lá. Não estou lembrado. Então deixa eu tirar aqui uns arames. Até porque, meus amigos, está marcando. Aqui, ó. Bem aqui assim tem um galho que está muito marcado. O tamarindo marca muito rápido. Eu vou mostrar para vocês de perto. É como fixo, né? Ó, vejam aqui. Você que tem tamarindo, fique atento aí na aramagem. Porque ele marca bastante. Inclusive, eu estou com um galho aqui que está quase que cortando. Olha como o arame entrou na casca. Vai ficar uma cicatriz aqui. Muito provável, né? Então tem que ter bastante cuidado, ó. Aramou, fique sempre olhando. Porque se demorar, ele corta mesmo. Olha só, meus amigos. Olha só quanto esse arame entrou. Então tem que ficar bem esperto. É como o fixo, certo? Tamarindo, eu percebi que ele faz bastante isso na casca. Outra coisa, meus amigos, que eu queria estar falando para vocês do enxerto que eu fiz. O que aconteceu? Quando a planta se sentiu estrangulada pela presilha. Ela se sentiu estrangulada aqui. Ela começou a limitar o fluxo de seiva para cima. E vejam aqui que aconteceu uma coisa nessa parte da casca, né? Pode ver que está um pouco pelada aqui, ó. Né? Não sei se a planta estava sentindo aquele estrangulamento. Eu já tirei logo a presilha. Então, é uma coisa que acontece assim, inusitado do tamarindo que eu percebi, né? Tanto é que, se eu não me engano, não, porque quando você faz aquele corte e tal, o anel de mal finge, geralmente as brotaçãozinhas lá em cima, ela fica muito pequena, assim, muito desnutrida, sei lá. Porque limita, né? O fluxo de seiva nele. Tirar aqui esses aramezinhos de ancoragem. Eu fiz só uma tração, né? Nesses galhos. Certo? Eu vou tirar aqui esses arames que estão machucando muito. Ok, né? Tirei aqui os arames. Muito cuidado para não quebrar essa brotaçãozinha. E agora eu vou tentar trazer, meus amigos. Vamos tentar trazer aqui mais... Essa brotação para a base, né? Mais próximo, né? Aqui, Jó. Antes de você começar a estilizar ou fazer uma poda, alguma coisa. Você vê aqui sua base, onde é que está o seu nebari. Ok? Então, minha base está bem aqui, Jó. Né? Não deixei a base muito abaixo, não. Certo? Tem mais essa noçãozinha aí. Primeiro eu vou fazer uma podazinha mais bruta. Mais bruta. Só para ter... Só para ter uma noção de como é que está, certo? Depois eu venho e... E diminuo mais. Para trazer mais próximo. Vou fazer aqui essa poda. É muito bacana, pessoal. É uma planta boa de trabalhar, certo? Recomendo para quem está começando também. Pessoal, aqui tinha uma bifurcação muito na ponta, né? Estava muito na ponteira. Então, eu tive que tirar ela, certo? Então, isso vai acontecer, né? Bifurcou uma bifurcação bacana, mas estava muito distante, né? Pela altura do galho. Então, eu vi um tiro e deixei apenas... Vou mostrar aqui para vocês verem. Deixei apenas esses dois galhinhos aqui, certo? Ó. Eu tenho um galho aqui e tenho outro aqui se formando. Então, eu tirei aquela bifurcação bacana que tinha, porém era muito distante, né? Então, eu trouxe para trás. Para esses dois, sim, essa é a minha ramificação. Aqui nesse galho eu tenho uma ramificação também aqui na ponta, né? Porém, eu tenho um galho vindo aqui atrás, ó. Deixo o tiro. Ele está muito próximo aqui dessa bifurcação. Porém, ele dá sim para fazer um fechamento de copa. Então, eu vou deixar esse galho, certo? Eu deixo ele. Provavelmente, mais para frente eu tiro se ele atrapalhar o projeto do fechamento de copa. Então, meus amigos, é assim que a gente vai fechando uma copa, certo? É dessa forma, certo? Inclusive, eu tenho que fazer uma limpa aqui, ó. Eu tenho uns galhos vindo aqui muito próximo aqui da base, ó. Você está vendo esse... Vejam só. Aqui eu tenho um galho saindo muito próximo do outro, ó. Esse galho aqui, eles têm que sair, esse galho aqui. Certo? Aqui eu tenho um outro. Esses galhinhos aqui têm que sair. Dá para puxar mesmo, a gente puxa. Né? Aqui eu tenho um galhozinho também que está nascendo enrolado. Eu vou fazer uma aromagem dele. Certo? Também está bacana. Ó, vejam só. Aqui eu tenho uma brotação saindo desse galho, ó. Isso aqui é bruto ladrão, né? A gente vem e tira. Esse aqui eu também tiro, ó. Certo? E aí a gente vai fazer... Olha só, meus amigos, a marcação que ficou do arame. Muito funda. Certo? Muito funda mesmo. Quase rola o galhinho, né? Então, é um detalhezinho que a gente tem que estar atento na aromagem. Olha só, mano. Se eu demoro um pouco, viu? Eu tinha perdido esse galho aqui todinho, praticamente. Falou que o de seiva dele estava muito pouco, né? Então, beleza. Esse galho aqui eu vou baixar. Esse galho aqui, ó. Vou fazer um traçomamento dele para cá. E esse galho aqui a gente vem e faz uma poda. Faz uma poda aqui no... Se eu fazer aqui na segunda folha, qualquer coisa eu corrijo depois. Ok, ó. Já deu uma limpa a mais aqui na visão da planta. Né? Lembrar aqui onde era a frente dela. Ó, pessoal. Esse galho aqui eu tenho que deixar ele ganhar calibre, certo? Tem que ganhar mais calibre. Ele está muito fraquinho. Então, esse galho aqui eu não vou podar ele, certo? Esse galho aqui eu vou deixar ele com as ponteiras, ó. Essas ponteiras tem que ficar. Eu não tiro. Até porque eu tiro a força dessa parte aqui e jogo para esse meu galho baixo. Ó, esse galho aqui ele vai ser podado, né? Mas primeiro eu vou posicionar ele, ó. Vejam só a estruturazinha aqui. Meus amigos, eu estou aqui procurando uma frente para ele. Certo? Eu estou achando que vai ser essa, ó. Onde a minha poda drástica vai afinando, ó. Fazendo com a densidade aqui na parte superior. Então, essa vai ser a minha frente. Esse galho aqui vai sair. Esse galho aí sai. Fazer uma marcação aqui com o arame. Para me lembrar qual é a frente dele, certo? Que eu sei que aqui é a frente dele. Ó, meus amigos, é que eu posso fazer o seguinte, ó. Esses dois galhos, eles saem quase da mesma base. Vocês estão vendo? Porém, são galhos um pouco diferenciados, né? Então, eu posso jogar um para cá, um para cá, ó. Fazendo esse fechamento de copa. Fica bacana? Fica bacana. Fica bem legal. E eu tenho esse aqui também que joga um pouco para o fundo. Meus amigos, eu já vou... Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma poda aqui nesse meu ápice. Certo? Eu quero ver se ele vai trazer brotação mais baixa. Né? Então, eu vou fazer uma poda nele bem aqui, ó. Esse galho de sacrifício, né? Vejam só o galho. Galho bem bacana. Outro detalhe. Por que eu coloquei a frente para cá? Porque aqui ela está dando reverência para o espectador. Se eu botar de lado, vejam a inclinação dela, ó. Ela inclina para cá. Certo? Aqui não. Que ela fica caída para lá. Então, é legal que você coloque a frente da parte que a planta cai para cá. Certo? O espectador. É só um detalhezinho simples aí, mas que faz muita diferença, ó. Ó, esse galho aqui. Eu vou posicionar ele para cá, ó. Ó, esse galho aqui. E ok, né, meus amigos? Já foi feito aqui a aramagem, certo? Posicionei aqui os galhozinhos já de boas, né? E ficou assim, certo? Ficou essa primeira formaçãozinha aqui, olha só. Joguei o ápice aqui um pouco para cima. Beleza? Aqui é a frentezinha do nosso bonsai. Está ficando um bonsaizinho legal, né? Um churrim bacana. E se você quer fazer um bonsai de tamarina e não sabe, cara, como fazer um, onde conseguir, né? Se você não está podendo comprar um material, você compra aí a fruta, certo? Farro plantio da semente, ela germina bem e deixa crescer um pouco no chão. Depois você vai jogando um balde igual a esse e começa a trabalhar a planta, certo? É uma plantinha bem bacana e bonita, né? É bem legal, certo? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você é novo, se inscreva aí no canal, né? Se quiser ver mais vídeos, entra aí no canal e veja os outros vídeos, né? De outros bonsai aí, de acerola, outras coisinhas bacanas. Então é isso aí, meus amigos. Valeu, fiquem com Deus. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto